Nesse vídeo a gente não falou sobre o lançamento do Cano de Gêmeos aqui no servidor global, então vamos comentar um pouquinho a respeito e conferir algumas gameplays. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ney, de Sanctaia Awakening. Então, o Cano de Gêmeos eu fiquei procurando aqui e, para falar a verdade, não encontrei muitos jogadores que ainda despertaram o Cano de Gêmeos. Não sei se é porque, né? Tal porque o recente, embora outros personagens já tinham achado bem mais também, ou é porque a galera não hypou, ou porque estão economizando aí por causa do protesto e tal, né? E saiu o vídeo ontem, vou deixar nos cards aí sobre a GT, a resposta do protesto, né? Ela se manifestou e que eu acredito que seja por causa do protesto também. Então, eu consegui encontrar aqui duas gameplays do Cano de Gêmeos e a gente vai comentar, vai ser um vídeo bem rapidinho aí, beleza? Sobre o Cano de Gêmeos, então o Top 2 aqui, ele está sendo utilizado. Por enquanto, eu tenho quatro peças. Vamos ver se eu vou conseguir aí as duas últimas que, você sabe, né? Sempre as duas últimas são os mais complicados. Pelo menos, um time é de tapinha, o outro não é. O outro, o time brilhou e muito, diga-se de passagem, tá? O Cano virou Deus lá, porque é a bliga de Jamel, Strife vs. o Musda GT. Então, você pode ver que ele já está com o trade de determinação aqui, o Cano. Então, para você perceber, se você não viu a animação inicial de o Cano, né, dele entrar, parecendo o espírito de Gêmeos descendo, só você ver se ele já tem determinação e aí o Cano, ele está realmente despertado. Lá no chinês, muito, muita comp de tapinha com o Cano, tá? Isso aqui, olha só, o lance dele purificar, eu pensei depois. Ele vai ficar imune a sangramento, né? Porque ele vai purificar o sangramento dele. Quer dizer, ele vai tomar o dano do sangramento e tal, mas aí a segunda ação do sangramento, né, ele não tomaria. Da mesma forma da queimadura também. Então, já é mais uma análise aí que eu não tinha percebido anteriormente quando eu trouxe lá do chinês, né? Então, isso aí é muito bom, né? Não é útil sempre, mas vai ser útil oportunamente nessa purificação. Porque ele ataca ainda purificado, né? É, com o debuff. Depois que ele ataca, que ele purifica. Ele já está aqui com 10 de determinação, já que ele eliminou o inimigo. Então, ele ganha determinação também. E aí, o nosso Murda, ele marcou o... Como é que fala? O cano. E o cano tem esse problema ainda. Qual é? Ele ainda é papel. E na build de tapinha, que fica usando o cano, vai ficar dando ataque básico, ele vai ser um alvo fácil, já que ele é um alvo fácil de eliminar também. Então, se você está pensando em montar a build de tapinha, tipo, ele deu até uma saidinha da build de tapinha, né? Principalmente depois que o Sukiô entrou no meta, o cano de gêmeos, ele saiu da build de tapinha. Nos chineses já voltaram a usar ele. Ele é forte na build de tapinha, depende muito do time do inimigo. Mas esse lance dele ainda ser papel é bem complicado para o cano de gêmeos ainda dar uma segurada no tapinha. Mas vamos ver, vamos ver se a galera do Jamiel vai usar ele também, né? Na hora que a gente vê aí do Jamiel. Tanto do chinês, que a gente consegue ver primeiro, quanto do global também, né? Que é uma referência melhor em competitividade que nós teremos. Eu gostei dessa luta, é para mostrar como o Albáfrica é resistente, é perigoso, velho. Olha esse Albáfrica. Rebentando, olha o roubo de vida do Albáfrica, né? Com sangramento. E olha que o inimigo está com o Shun, que prejudica o sangramento do Albáfrica também. Olha como o Albáfrica mega tanker. Aí, olha, causou dano. Olha só o Albáfrica, e ele tocando, e ele tocando. Só que aí entrou na margem da pena e ele virou pó, né, velho? Mas foi muito boa essa luta. Essa luta aqui foi muito boa, o cano não fez nada, né? Por causa daquele lance lá de já eliminar ele. Então, mostrar aí que ele ainda é vulnerável se você não usar a estratégia de proteger ele ou de deixar ele invisível, tá certo? Agora, essa luta do cano, cara, é de hypar muito o cano. Aproveita esse momento pra deixar aquela moral. Like, inscrição, tá ligado, né? Aumentar o cosmo desse vídeo, pra ver esse vídeo mitar aí no YouTube também, galera. Então, ele usou combi aqui de Aldeba. Já escondeu o Aldeba também. Antes mesmo de passar a vez dele por causa do Hypnus, né? Aí o Hypnus iria neutralizar. Então, aqui já é um time sem tapinha. Eu acho que o cano vai aparecer bastante nesses tipos de time. Principalmente com o Shiryu Divino. E principalmente se não tiver alguém pra gastar energia. É o cano e o Shiryu que gastam energia, né? O restante é custo zero. Mas aqui ele tá com o combinho do Ish mais Aldeba. Então, ele levou a pena também, tá? Então, ele vai aqui energizar, vai dar o seu ataque. Vai finalizar e vai ganhar mais dois pontos de energia. Nove stacks na rodada a um. Então, na próxima rodada, o cano já vai dar aí bastante ataque. Se ninguém falecer, né? Era pro Shion falecer, mas não faleceu. Então, olha só. Ele já foi pra 15 stacks. Com o falecimento do Shiryu Divino, ele já vai dar ataque em três alvos na rodada 2, galera. Olha esses times. Como o cano, ele vai crescer. Ele poderia... Ele foi no Shion, mas ele poderia ter ido na Atena. Iria causar dano no Shion de qualquer jeito, né? Eu não sei se tem algum bug aí a respeito de ir no Shion com os ataques laterais. Porque ele iria eliminar o Ishi também, né? E já liberaria o Tainata pra marcar outro alvo também. Beleza? Ou ele poderia ir no Hypnose e atacar o Alône Invisível. Que o Alône, ele pode ter uma quedinha aí, porque isso do... Como fala? Do cano. Vai atrapalhar bastante o Alône. Lembrando que os danos laterais é bem baixo. É 40% do dano total. Um pouquinho inferior, porque o primeiro hit não é dano lateral, né? Então é um dano bem menor. Mas esses Alône aí que... Principalmente ativou a Árvore da Ressurreição e tal. Outra com baixo PV. Talvez dá pra tentar, né? Temos que conferir aí a efetividade do dano lateral do cano. Eu eliminou mais o Hypnose ali. Agora a vez do cano. Ele já tá com os buffs, mas os buffs dele meio que não servem pra muita coisa. Porque é mais pra time retranca, né? Ele vai causando dano aqui no Alône. Quebrando o shield do Alône. E como ele fica invisível, ele também vai combinar demais com a Athena, né? Pra fazer aqueles loops de invisibilidade. Se eu não me engano. Não acho que quando a Athena falece, ele aparece, né? É isso mesmo. Mais aqueles loops com o chum divino. Sei lá, aqueles loops do caralho, né? Um inferno. Então aqui ele já vai atacar o Alône com o dano todo buffado, né? Lembrando que ele ainda tem aumento de redução de dano. Então a Athena vai causar menos dano nele e tal. E cara, essa gameplay do Alône. Essa segunda, ó, desse cano. Foi muito top. Deu pra mostrar aí como ele tá um pouquinho mais ofensivo. Um pouquinho, não tá bem mais ofensivo. E ele tá ganhando muita, muita determinação mesmo. Aí na rodada 2, um inimigo perdeu um. E você perdeu um. Ele já tava com 15 stacks pronto pra arrebentar o no dano. É o que eu saí de ver que eu me preso dele flitando a June. Mas infelizmente, não achei. A galera ainda não está despertando. Eu encontrei mais cano, tá? Teve vários canos que eu encontrei aqui no... Procurando. Mas o que que acontece? A galera não tá usando. Então, é, não tá despertado, né? Tipo, tá tóxico. Ou é tóxico. Que é Jamiel, né? Não tá com o... Seu cano despertado, né, vela? Já teve a animação aí normalzinho. Então, tava jogando aí com... Sem seu cano despertado. Cano é um personagem meta ainda. Tem muitas estratégias pra ele ser utilizado. E agora, ele recebendo esse DR, com certeza a galera vai rapar ele ainda mais, né? Espero que, desta vez, o RNG seja favorável, igual foi do meu chão divino, né? Que eu consegui pegar o chão divino em duas semanas, não igual ao IA, que foi dois meses e meio. E assim que tiver o cano despertado aqui na conta, a gente faz aquela livezinha, beleza? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Comenta aí se você já despertou o seu cano ou não. Se despertou o que você achou dele. Superou muito a sua expectativa ou ficou abaixo? E justifica aí pra gente ter um parâmetro melhor aí do que você achou. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho